É descontrole total! Uish, manhã! Descontrolou tudo! Uish, manhã! Descontrolou tudo! Que loucura, hein? Uish, manhã! Descontrolou tudo! Uish, manhã! Eu só sei de uma coisa, muita mulher tinha aí. Agora, Natan, o que tu trouxe pra casa? Eu tô sabendo que tu sabia quem escolher, que procurar, procurava. Mas olha, olha, Natan, a namorada tá vendo. Beijo, Natan, pra você, ótimo trabalho. Nosso produtor também, né, Gilson. Gente, quero lembrar, Garota da Semana Descontrole tá faltando, gente. Tô esperando você que quer ficar famosa. Mande seu vídeo aqui pra gente, que a gente com certeza passa aqui pra você. Se você não tem câmera, não tem problema, porque a gente vai até sua casa e filma você. Mostra tudo, então, estamos esperando, gente. Garota da Semana da Descontrole, né? E também vá lá, nosso Orkut faça, gente. A gente tá esperando o programa aqui, é de vocês. A gente faz o que vocês quiserem, né? Se possível, com certeza. Manda beijo, né, pro nosso produtor, que é ele que a gente tem que puxar saco, né, o único. Manda beijo pra ele, Gilson. Beijo pra você, vai ficar mais velho, gente. Não posso revelar a data, o ano, né, porque ele falou, não permitiu. Falou que tem vergonha, mas eu sei que é lá seus, sei lá, pouco, tantos e poucos. Manda beijo pra Juliana, né, nossa, tá. Gente, ó, falta pouco, menos de, acho que meses, sei lá, menos de meses pra nascer, né? Eita, gente, é tão bom gravar assim, porque as pessoas mexendo, é aquela coisa. Isso aqui é o programa Descontrole. Gente, hoje, olha só, Gilson, filma aqui. Hoje, não sei se tá bonito, mas hoje, olha só, roupa super linda, gente. Isso aqui, ó, é Vicky Jeans. A minha tia, né, que ela é representante da Vicky, aqui, ó, me patrocinou hoje toda. Então, eu estou vestindo Vicky Jeans. Você que quer, é só ir lá no Pinto Holandia, é isso mesmo. A loja fica no Pinto Holandia, pronta, entrega pra você. Se você quiser vestir esse modelito e muito mais, com certeza você vai achar lá na Vicky Jeans, é isso mesmo. Beijo pra minha tia, tia que tá indo embora agora esses dias pra Brasília. Beijo pra você, tia, te amo. É isso mesmo. Olha, dia 20 tem Miss e Mister América Sarmento, né, vamos lá. E eu, com certeza, vou estar lá, vou ser uma jurada, ó, excelente. Meninas, me aguardem. É isso mesmo, gente, programa Descontrole. Quero mandar um beijo, né, pra equipe da TV Ativa, né, a TV que revela a Roraima, que mostra do jeito que é. É isso mesmo, mandar um beijo pra todo mundo, Dona Sulamira e Seu Robério. Mandar um beijo pra Nara, beijo pra todo mundo e toda a equipe, né, que faz essa TV maravilhosa que é pra todos nós. É isso mesmo. Agora vamos de matéria, né, Roraima Show Fight, que foi lá na Vila Olímpica. Também Natan aprontou todas lá, Natan e Milena. É com vocês aí. Olá, galera do programa Descontrole. Hoje, domingão, programa Descontrole aqui na cobertura oficial do Roraima Show Fight 7.0, onde tem aí, como luta principal, Leandro Demolidor e Irmão Dragão. O ginásio tá lotado, perspectiva tá ótima, mas hoje também, minha parceira, minha colega aqui de trabalho, Milena. E aí, Milena, como é que tá aí as expectativas pro evento hoje? Isso mesmo, Natan. A casa está cheia, muita gente bonita, tudo organizado. Só lembrando aí para os telespectadores que Milena agora é a nossa nova repórter, tá certo? Programa Descontrole.